Fala rapaziada começando aí mais um vídeo olha que eu consegui fazer cara eu fui descer ali de cima essa laguezinha de dois metros ela foi assim lógico eu vou descer ali por cima ele vai tipo cair rolando aí eu não vou morrer só que eu caí de cara aqui filha da puta morreu e agora eu tô com todo o dinheiro na mão cara essa porra desse sabor não chegar eu vou perder tudo a puta que pariu velho é tanta coisa eu chamei o sabor e ele atendeu cara vamos ver se ele vai chegar aqui a tempo caramba se você é novo se você é novo no canal deixa se inscreve no canal não dá pra deixar não cara se inscreve no canal deixa o like e compartilha o vídeo cara chega mais pessoas tá ligado isso é importante a gente tá chegando a quase 25k aí de inscrito se você não é inscrito ainda se se inscreve cara vamos bater esses 25k aí essa semana essa semana em combateu 25k ó tá chegando um L aí mano tá chegando um L do Samu eu acho hein meu Deus tem que ser burro mesmo né velho porra soltou uma pipinha ali tá ligado ó Samu também não é muito inteligente não ele vai cair de cara vai morrer aqui ó se liga se liga o que eu tô te falando ele pousou em cima da laje eu acho que ele tá na época na rua socorro mano socorro eu tava soltando um pipa tava soltando pipa aí eu não olhei para trás socorro o senhor viu se minha minha raia tá no alto ainda acho que dá para correr para pegar ela e a ela tá muito alto tá lá e acho que ela dá mais não é muito obrigado o senhor tem uma mão de anjo eu acabou de me curar é muito obrigado o senhor pode encher minha vida dando remédio alguma coisa não o senhor pode me levar não tá não posso aqui eu tenho outro chamado eu tô atrás assim muito obrigado então eu sou o Samu o que é isso que Samu é esse mano tô machucado aí no cara na milé o cara tá tipo com o dedão quebrado tipo não vai lá mano vai lá você que se vira ah caralho tá tranquilo a gente não pega nosso dinheiro cara eu vou ter que ir lá no hospital recuperar a vida mas calma aí a garagem é para lá e a garagem é para lá e cadê cadê aqui ó o rapaz se essa mundo tá aí a gente perder nosso dinheiro em velho ó vocês estão reparando ali que eu peguei é contrabandista de corpos porque que eu peguei você sabe que foi bem mais rápido a gente ganhar dinheiro transportando o corpo né a gente pode botar no inventário seis corpos e botão seis copos no inventário a gente ganha em média 36 mil cara a gente ganha em média 36 mil cada cada leva de corpo então só a gente fazer isso rápido cara tem que ter muito dinheiro dinheiro sujo e juntar com aqueles outros que a gente tem então vamos aqui pegar o nosso nosso monza o caralho sabia que ia dar merda não acho que o cara bota a porra da garagem e agora pegar nosso monza aqui vamos lá no hospital a gente vai ter que ir lá mesmo tá ligado que é lá que a gente pega os corpos cadê hospital que eu não estou lembrado 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 ela é o hospital da aula é perto aqui ó e que é isso mesmo a ver ele eu lembro que eu fui na caveirinha aquela vez e que o hospital do lado eu vou morar lá que com o corpo cara a gente consegue mais rápido tá ligado consegue pegar mais dinheiro que possuir ali velho na moral eu ainda não não reparei no vídeo cara que tô tentando gravar vários durante a semana mas cara eu tinha certeza que eu tinha visto aquela pistola por quatro mil eu tinha certeza mas fazer o que agora 18 a gente vai ter que e até que juntar uma mão né feio juntar um molezinho e fazer couro foi mais rápido é mais perigoso né porque a gente vai ter que ficar sempre na cidade a gente não tem carteira e tem polícia feito louco aqui nessa cidade e bora lá a gente já tá quase chegando a um quilômetro do local a polícia fica aqui do lado está passando o sinal vermelho quase bateu beleza tipo não erramos lugar nenhum aí erra quando tá perto da polícia beleza e o meu carro tá um pouco difícil de virar eu acho que foi naquela hora que eu fui tirar da garagem ali eu bati um pouquinho ó a gente tá chegando aqui no hospital o estacional ali estacionar estacionar aqui só que é para lá né e agora sim agora a gente vai ter que trancar aqui o veículo Lá dentro pegar um corpinho E ainda nos curar Acho que pra curar é de graça E vou ter que guardar esse dinheiro, né, velho Não vou me arriscar com essa porra na mão, não Tá, eu tenho que entrar em algum lugar aqui, velho Não tô lembrado Acho que é aqui Não Não lembro de ter subido Escarado isso aqui É aqui Vamos aqui nos curar Pronto Vida cheia Tomar uma alerjeçãozinha no bumbum ali E aqui atrás a gente vai pegar Corpo, corpo aqui Bora pegar corpo aqui Acho que a gente vai conseguir pegar seis corpos, vamos ver Aí, eu consegui pegar seis corpos aí Seis corpitos Agora a gente vai voltar Acho que por aqui dá pra sair, mano Deixa eu ver aqui Ah, não Entrar no necrotério Como assim, mano Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Oxi Nossa Calma aí Deixa eu voltar Que que é isso, mano Fui parar lá na casa do caralho, mano Nossa Quer ver que o carro não é mais meu? Olha só Vai bugar essa porra Não Não faz isso Não pode ter acontecido isso Vai dar PT no carro, ó Eita porra Já é, mano Tranquilão, mano Tranquilão, mano Tranquilo, mano Carro bonito aí Cabo bonito é foda Fizinho aí Se a sua arma não fiz Ela dá um favor Ai, não Tá de boa Tá de boa Vou passar no banco mais perto ali Antes de fazer isso, cara Aqui não pode dar nenhuma merda Aqui no meio do caminho Já tem um banco Botei uma entrada pro próprio necrotério, cara É lá onde que tira a carteira ali, né Aqui do lado Lá, ó É ali do lado Agora é o seguinte A gente está sem carteira E cheio de cadáver aqui no porta-mala do carro, velho Olha, eu fui burro Vai ter botado também no porta-mala, velho Aqui a gente tem que ser muito rápido Muito, muito rápido Aqui sempre tem polícia Aperta aí Depois está 4.400 Acho que eu vou ter que comprar alguma coisa pra bebê comer Então deixa isso aqui Eu vou ter que ir logo comprar também Ela só pra comer bebê Olha ali Aquela linha encheida Eu vou ficar perdendo vida Então vamos marcar também logo Que a gente já fica ali A gente pode fazer tudo, tá ligado? Vou aproveitar que aqui não tem polícia no momento Ó, você carro aqui Eu acho que, né Alguém fez merda com ele Olha aí, tá o Samu Eu marquei aqui, mas esse Aqui não tem nada Cadê onde a gente pode ir Onde a gente pode ir A gente tava perto, hein, mano Tem que descer, não A gente vai ter que ir lá pra cima Vamos marcar aqui, ó A gente entrega Essa primeira leva de corpos aqui E aí a gente vai lá e comprou uma pessoa comigo Você viu o bombeiro ali, velho? Filho da mãe Bombeiro não, é o Samu que me salvou lá Filho da mãe, o cara me salvou, né Não perdi meus 4,500 Tá tranquilo Esse cachorro, cara Esse cachorro não anda vendo A favela ali Cachorro de alumínio Que porra aquilo Olha só A gente vai entregar aqui na favela o corpo, mano Vamos ganhar daqui Essa casa aqui tá suspeita, hein Mas vamos lá Fazer o que, né A gente só entrega, né A gente não pergunta pra que vai usar o corpo Até porque os dois estão errados, ó 12 mil Tá falando, mano Esse aqui de corpo é muito melhor, velho Eu sei que arma é maneirinha pra entregar Mas arma, né Você fica meio isolado lá pra cima Aqui não, aqui a gente fica na cidade Pode... É, tem o nosso risco também Que se ficar na cidade A gente vem um polícia e te pega, filho Pra fazer o que? Eu estou usando a nova versão aqui do Action, cara Não sei se tá com alguma coisa diferente Essa é a primeira vez que eu tô gravando com a versão 3.0 Vamos ver o que vai dar Fica aí que não muda em nada, não Só mudou a aparência dele, tá ligado Fica mais bonito Então, vambora aqui Cadê, cadê, cadê? Eu quero... Limonada Limonada Vocês estão ligados que enche, né Vou tomar uma limonada E agora, taco Caralho, taco Tá caro, hein, mano Vou comprar um taco Eita, porra Caralho Caralho Que é o pãozinho Tá quanto? 20 conto um pão, velho Que isso, mano? Não tem dinheiro? Tá falando que eu tenho 85 Tá falando que eu não tenho dinheiro Oxe Acho que eu fiz merda Tava botando alguma coisa errada ali Tá, vamos Nossa, vamos tomar dinheiro sujo Vamos tomar com a limonada Vamos comer aqui Pãozinho Que não enche porra nenhuma Caralho Que pão é esse, mano? De ontem, caralho Caralho Agora tem que ser pãozinho mesmo Ô, pãozinho aqui Não tá enchendo nada Puta que pariu Não sei se eu tenho uma lontra Na barriga Aí, vou voltar aqui Tá entregando ali Agora já apareceu Dois corpos novamente É, agora a gente vai fazer dinheiro, hein, mano Dois em dois Você vê, rapidinho, mano A gente já pegou uns 36k Pra gente ver 36k Naquela porra Daquela arma Tinha que andar pra caramba Ah, ufa Achei que ia fechar a porra do jogo Já é Mandar todo mundo tomar no cu, velho Tá, tô Mas tá Que porra, mano Olha, não tem ninguém lavando dinheiro ainda O cara tá perguntando ali Lavando dinheiro Pá Levando roupa, né, mas Obrigado que é pra lavar dinheiro Tem uma deixa que aquele Passou no vídeo Uma vez O cara falou Eu sei querer eu cair No barro Eu queria lavar minha roupa Tá suja Caralho Caralho Na cabine, mano Que que é, velho Essa masoquista Caralho Vai comendo tudo de fundo Ou não Nada a ver Masoquista Comendo de fundo Então você cai 12k Agora a gente tem mais dois corpos E tá Tá dando bem Tá dando bem, mano Deu esse corpício Ó, mais um corpício Agora mais um corpício Vou entregar um corpício Ó, tudo pertinho Mas eu acho que é de propósito, cara Porque que é mais arriscado, tá ligado Você fazendo a cidade Um corpício Um corpício Um corpício Incomoda muita gente Por favor, joguinho Não fecha na minha cara Não fecha não Não fecha não Não fecha Tá travando Por que? Tá abaixando alguma coisa Mas por que você tá travando, porra Tá abaixando alguma coisa O importante é não fechar Aquele motoqueiro ali Achei que era alguém Aí chegando aqui no local Vou tirar o local Deixava o carro aqui Tinha que ter uma tecla Pra trancar o carro Talvez tenha Eu não sei Se você joga aqui no servidor Me fala aí Deixa nos comentários Porra, que burro A parada é aqui do lado Acho que eu já entreguei um corpo Nesse lugar Aí entregamos ali Mais um corpício Olha o tanto de dinheiro A gente já tá De dinheiro sujo 30k, mano 30k Então eu vou marcar logo na garagem Vou marcar a garagem aqui, né Porque ninguém é burro, não é, mano Eu não quero ser parado pela polícia Que é algo que pode acontecer Muito, muito, muito fácil A gente já bota esses 30k ali Já fica tranquilo O importante é não perder dinheiro Vai, mano Levanta isso aí Dá raiva essa porra Não levanta, mano Só colocar aqui Aqui da vaga Não é nem rima Foda-se A gente entra por aqui Vamos guardar aqui nosso carro A gente vai pegar aqui o Titã Vamos guardar nosso dinheirinho Minha Titã A gente já tá profissional, hein Colocar 30k Beleza Sai da moto Guardar Guardar Titã E pegar o Mozart Tô falando, fiote Ele já tá profissa Vai, levanta aí, vai Eu tô desse lado agora Porra, na moral, mano Já tá me deixando puto já isso aqui Agora a gente vai entregar outro corpicho Fecha É uma favela de novo, cara Não, não fecha não Nossa, toda hora dá uma estravada, velho Eu acho que vai fechar o jogo Vai dar vontade de dar um suco na tela Esse último vídeo que saiu aí, cara Eu acho que eu caí umas 5 vezes pra gravar ele, na moral Aí eu deixei outro dia Agora que já é domingo de Páscoa, cara Tô gravando Então, feliz Páscoa com vocês Tô ligado se vocês estão vendo esse vídeo Acho que na quarta ou quinta Não sei ainda Mais um corpinho E pronto Acabou o nosso escopo Agora a gente vai lá no hospital pegar mais É, rapaz Isso aqui vai dar um ano aí pra nós Cadê? 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 O hospital eu sempre erro, mano É aqui É até aqui, né? O hospital E já tem um corpo lá perto Praticamente pra entregar Cadê? Cadê minha frente aí, mano Eu tô achando que se eu for lá na academia, cara Eu consigo Consigo carregar mais corpos, cara Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar 6, vou botar no carro Depois eu pego mais 6, cara O que vocês acham? Aí a gente vai conseguir pegar 60 72 mil Uma leva, cara 72 mil caro dinheiro sujo, uma leva Acho que vale a pena, hein? Vamos fazer isso nesse vídeo agora A gente vê se vale a pena mesmo ou não O vídeo vai ficar grande Não sei se você gosta de vídeo grande Vai ficar grande Então Eu quero ver like nesse vídeo, hein Não, não trava, mano Ó, tem um cara ali na frente, ó De moto, ele acabou de entrar ali Nossa, travadinha, velho Que que é isso? Ó, lá No object vai Tá tendo algum objeto, mano Ele fica tipo Querendo spawnar o objeto Mas no spawn, não acho Deixa eu ver se tá continuando Deixa eu parar Bora Tá, a gente tem que chegar ali no Ainda tá dando umas travadinhas, mano Não sei porquê, hein Ó lá No object by d 76 94 Tá dando algum Algum objeto que tá dando essa merda Mas, ó lá O importante é não fechar o jogo, cara Aí a gente tá chegando aqui no hospital Tá dando umas travadinhas, mas É algum objeto que tá dando ali Que não tá, tipo, carregando aí Tá dando essas travadas Ó, ali tem um Parece uma garagem ali, mano O nosso necrotério é ali na frente, ó É mesmo A gente pode fechar aqui, ó A gente não precisa entrar no hospital direito Até que por aqui, ó Deixa o nosso carro aqui Estacionar direitinho, né Porque, porra, estamos no Detran, né, mano Sem carteira, tá ligado Ah, cara, ó Tem o cara ali, loucão ali, mano Vamos fracassar a porra desse carro aqui Deixa o cara loucão ali, mano E aí, mano Tranquilo, mano Essas roupas sué, é massa, hein, tio Só me deu nada Olha os carros ali, velho Esses carros são E tá, porra, esses carros aí, tio Será que tem gente ali dentro já? Hum, tô achando que tem muita gente fazendo Pegando corpus Tem não, tem não Vamos pegar aqui Coletar corpus É esses corpus Então dando dinheiro Dinheiro Aí, pegamos mais seis corpichos Vamos botar tudo dentro do carro Vamos embora lá Ok, mano Vamos botar aqui veículos Quarta Não quero estrancar não Deixa trancado Colocar Seis Val cheio Vamos botar cinco Aí, dá pra botar cinco Vamos ativar lá dentro e pedra É, eu tô achando que essa leva aqui vai ficar Vai render, vai render, vai render Só pode ser perdo Porque senão a gente pega mais tempo na cadeia Aí, conseguimos aqui botar Que isso, mano Tá uma travada louca Conseguimos aqui pegar mais cinco Mais seis corpos, né É, cinco, né Já tava com um Ó, porra Acalmei que tá trancado Veículo Destrancar Aí Ó, já tem um corpo Vai entregar aqui, mano Vambora, vambora Aproveitar Tô na contramão Dentro do Detran Eu só tenho assim, né Véi Na contramão Dentro do Detran, velho Ó, já tem um corpicho Vou deixar aqui, vai entregar Aqui Aê, seis palmas Ó, louco Mais um corpo aqui, mano Ainda bem que a gente nem saiu Mais um corpinho Opa Isso que é bom, cara Isso é bom A gente tem quatro corpos aqui Mais cinco no carro Tem que até ficar parado aqui Vai que é outro de novo aqui, né Vai parado Nada disso Agora é a um ponto sete quilômetro daqui É, fiote Na real, hein Quando o cara tiver online Já dá pra gente pegar Nem precisa de pegar pistola, velho Dá pra pegar uma arma mais pesadinha A gente tá manhada lá Pode ser até uma AK Porra, mas tem uma porra de objeto aqui Que tá Tá foda, velho Mas sempre essa porra Tá dando umas travadinhas Não sei porquê, velho Beleza Novecentos mega, mano Novecentos mega Novecentos metros Vai pegar outra porra Vai pegar outra porra Meu Deus do céu, cara Vou ter que, no finalzinho aqui Dar umas cortadas, hein, velho Tá dando umas travadinhas chatas Ó, a gente tá ali Chegando naquela casinha de novo Aqui perto da favela Ó, um cara chato Vem de pedir logo tudo De uma vez, não Tem que ir um por um Um por um Toma aí essa porra aí, mano Travação da porra Dando pistola 5K na favela O que você vê? Ó, ó, ó Só que a gente não tem 5K, mano Porra Tá com 4,400 ali na mão 5K o cara tá vendendo pistola, velho Não, mas isso aí é meio estranho, mano 5K é lá na favela, velho Tá arriscar é tenso Os cara é do comando vermelho, velho Ó, a gente tem que entregar dois formas aqui Vamos entregar lá Os cara é do comando vermelho A gente pode chegar lá com dinheiro E eles roubar nós, velho Pode, velho Aí, ó Vamos lá, vamos lá, hein 700 metrinhos Pra gente entregar mais dois corpinhos E ficar riquinhos Dinheiros sujinhos É, Fiat Dinheirinho sujinho Aproveitar pra dar uns cortezinhos aqui, né Porque Vem aqui no CV com a grã Tô com a pistola Ah, tá bom, Fiat Eu não ia nem ferrando lá, velho O cara tá com a pistola Ele tá aguardando você levar o dinheiro Lá no CV Olha lá os caras Ele vai roubar Ah, tá bom Tô de ser muito Muito desgraçado, velho Pra fazer isso Aí, ó Vamos entregar esse coro bicho aqui Dois Agora quanto a gente tem aqui? Trinta e seis mil já pra guardar E mais um porco Vamos guardar esse dinheiro logo também A garagem é logo ali do lado O negócio é a gente juntar muito dinheiro, cara Porque aí A gente fica tranquilo pra comprar as coisas, tá ligado Mano, aí eu vou ter que guardar o dinheiro aqui, tá ligado E encerrar o vídeo Tá dando umas travadas Vocês tão reparando isso, né Tá dando umas travadas chatas, mano Tem que ver o que que é Atropelado, porra Vou pegar aqui a nossa titã Vamos guardar aqui Colocar Trinta e seis Vou sair dela E guardar Então é o seguinte Eu vou tá encerrando o vídeo aqui A gente tem que entregar mais um corpo E mais seis que tá ali no Levantário do carro Então eu espero que vocês tenham gostado Eu vou tá parando aqui Porque tá dando umas travadinhas chatas Aquele negócio de ID ali, ó Tá dando alguma merda Então eu vou reiniciar o jogo Pra ver se resolve, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Vão chegar logo aos 25k de inscrito Beleza? Então valeu, falou, fuji I wonder what went wrong